Gera papai Vem ser rapaziada, firmeza total Mais uma música do litoral Acessando a nossa rede social, família E mais ou menos assim, ó Hoje tem baile na favela, eu vou tá presente Baile de favela, eu vou tá presente Tudo liberado pras novinhas experientes Tudo liberado pras novinhas experientes Ela lembrou, viajou, de joelho contra o chão Ela lembrou, viajou, de joelho contra o chão Cadipoca nessa porra, enfim, matou rapidão Ela lembrou, experiente, já nasceu com esse dom Ela lembrou, experiente, já nasceu com esse dom Essa luta, filha da puta Mandou um som para toda rapaziada Marcando presença Mas não sabe tudo, nova administração É o Vitor Naquele jeito Mais avançado, né? Aniversário do nosso amigo Rogério É isso aí, rapaziada Chama do Brasil 23 anos Hoje tem baile na favela, eu vou tá presente Baile de favela, eu vou tá presente Tudo liberado pras novinhas experientes Tudo liberado pras novinhas experientes Ela lembrou, viajou, de joelho contra o chão Lembrou, viajou, de joelho contra o chão Cadipoca nessa porra, enfim, matou rapidão A novinha experiente, já nasceu com esse dom A novinha experiente, já nasceu com esse dom Chega de vico, chega Chega ali A cerveja tá gelada, que tem nada Chega pra que tem A novinha experiente, já nasceu com esse dom É o Vitor É o Vitor É o Vitor É o Vitor Mais avançado, né? Tá ligado? É isso aí, rapaziada Mais uma